Música Fala pessoal, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo do meu canal Eu sou o Dorton Tutoriais E pessoal, eu vou trazer nesse vídeo uma nova atualização de transições para o KineMaster Este KineMaster que eu estou utilizando é o editor de vídeo KineMaster X-Blo Eu vou falar das atualizações na loja dessas novas transições desse KineMaster Então só serve para esse KineMaster aqui Caso você queira baixar esse KineMaster Se você caso não tenha esse editor de vídeo É só você clicar aqui na descrição desse vídeo que eu vou deixar para você estar fazendo o seu download Eu tenho percebido aí que as pessoas têm dificuldade de fazer o download de alguns aplicativos Porém já existe já um vídeo ensinando como fazer o seu download no canal, tá legal? Bem galera, eu vou aqui diretamente na loja Você está vendo aqui do lado esquerdo Eu vou clicar em loja E eu acabei de apresentar no início desse vídeo duas transições que veio agora recentemente Onde teve a nova atualização de FX, tá pessoal? Onde está as novas transições E eu vou mostrar para vocês aqui que eu já fiz o meu download E você poderá fazer aí o download também da sua transição A primeira transição que eu mostrei nesse vídeo é a VHS Fade Ou Fade, tá? Ela é a nova atualização que chegou aí com nova transição Já instalei, estou vendo aqui Vocês podem observar no canto direito aqui Superior da tela Instalado Primeiramente vocês têm que instalar no seu KineMaster Uma prévia desse efeito Você pode ver Está aqui, ó Ele faz a transição para baixo Como se a tela estivesse ficando ruim para cima E depois, ó Ela vai fazendo uma transição de mudança, tá pessoal? De tela Olha aí, que legal E ele apresenta aí, tá? Alguns tipos diferentes de transições desse tipo aqui A VHS Fade, tá? Você pode ir lá, então, dar uma olhada Que vai estar te ajudando bastante com esse tipo de transição A segunda transição aí para a galera, para as meninas Principalmente para as garotas Vai estar ajudando aí no canal de vocês Ela vem também com quatro exemplos diferentes Olha aqui Eu achei legal, tá pessoal? Porque vem com quatro diferentes transições desse modelo E você pode escolher a que é melhor você achar Para colocar e editar no seu vídeo E vai ficar muito legal, tá bom? Eu vou trazendo aí a Brossom Rey Que é a nova transição que chegou também na loja desse Kinemaster Só não se esqueça Passou por aqui pela primeira vez Caos de paraquedas Não se esqueça de se inscrever no meu canal E não esqueça de clicar no sininho Para ser ativado Para você não perder o nosso conteúdo E receber os nossos vídeos em tempo real Vou aqui em projeto vazio Selecionar a proporção 16, 2.9 Vou em mídia E vou trazer para cá Alguns vídeos que eu acabei fazendo Tá legal? No início Vou cortar isso aqui Beleza Vocês podem observar então Eu cortei o vídeo em quatro Uma, duas, três, quatro, cinco partes Para colocar quatro transições aqui do Kinemaster Tá legal? Então aqui eu vou fazer o seguinte Vou cortar aqui também Isso Já ficou legal de boa Vai ficar assim, tá? Apresentando o vídeo Com quatro transições Em cinco partes de vídeo, tá pessoal? Cinco partes que eu cortei Agora vamos adicionar aqueles efeitos Que eu mostrei para vocês no início do vídeo Eu vou aqui em Selecionar primeiro o quadradinho Eu já baixei as transições Então elas ficam lá embaixo As mais recentes Como eu mesmo falei Tá bem aqui embaixo A VHS Fade Vocês acabaram de ver E a Brossom Hade Eu vou usar a primeira A VHS Fade Vocês podem ver que tem quatro modelos dela Clicando, selecionando ela Ela vai me dar uma prévia De como vai ficar o efeito Como se fosse um efeito Brick para cima Tem o número dois Como se fosse um efeito Brick para baixo Para baixo E tem o efeito três Tá pessoal? Que é um efeito também bacana Que é como se fosse o efeito Brick assim Da tela bem rápido Tem o efeito número quatro Também Dela que você pode usar Que ela automaticamente Embaça a tela Tá? Eu vou deixar o número um Fica bem original Tá legal? E aqui tá pessoal Eu vou colocar de novo O mesmo efeito Que eu acabei colocando Na primeira parte do vídeo O número um Tá aqui Já foi de boas Ele vai ficar mais ou menos assim Tá? Com os mesmos efeitos Ó Fim do a tela Colocou também Agora vamos colocar Aquele segundo efeito Que são aquelas flores Aquelas rosas ali Enfim Para você que gosta De um tutorial mais divertido É só selecionar aqui O quadradinho Na transição E aqui embaixo Embrosa o rei E você vai ver Quatro modelos diferentes também Tem o número um Ó Que aparece assim Vai dar aquele exemplo lá Ó Delas fechando na tela Tem o exemplo dois Elas aparecem juntas Tem o efeito três Elas aparecem separadas Ó lá De lado De esquerda à esquerda Para a direita E tem o quatro Que ela apresenta O efeito de cima Para baixo Caindo Que eu achei também bacana Vou deixar um Para ficar bem original E vou selecionar o ok Tá? Aqui também Eu vou selecionar De novo o quadradinho Vai ficar vermelho Vou aqui embaixo Vou sou o rei E vou clicar Em número um Tá? E o efeito Vai ganhar vida Dessa maneira Aqui Para vocês Ó Bem pessoal O nosso vídeo Hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Caso queiram mais efeitos Que eu traga aqui Do KineMaster Toda vez que sai um efeito novo Ou top Vai estar divulgando Para vocês Para vocês editarem Colocarem nos seus vídeos E ficar com um efeito Muito top Coloque aqui embaixo Nos comentários O que vocês acharam Qual é a sua opinião Que eu posso estar trazendo Muito mais novidades Para a KineMaster Para vocês Como você já sabe Eu vou ficando por aqui Um forte abraço A todos vocês E lógico pessoal Até o nosso Próximo vídeo Valeu Tchau Tchau